Tá lá o cabo de aço lá, ó, laçado lá naquela forquilha lá, passado por aqui, por aquele outro lugar e botado pra lá. Tá lá o trator posicionado lá. Aí, ó. Aí nós já demos uma esticadinha aí, ó, tá aí o carro. Aí o senhor vai falando aí, né? Eu vou ficar aqui. E aí, pra ver como é que é. Não pode deixar cair lá em cima. Está aí, ó, está aí quê, graças? Vamos lá. Vamos lá.